Olha só, estou super feliz. Estou aqui na MDL e para passar para vocês uma grande novidade, uma exclusividade. Você já conhece Vista Alegre, né? Que é a melhor marca que existe hoje, na minha opinião, no mundo em termos de porcelana. Até porque eles estão no mercado há muito tempo e eles trabalham com diversas linhas e os produtos são únicos. Quem gosta de louça, quem aprecia cozinhar, receber, sabe do que eu estou falando. Vista Alegre é a melhor marca em termos de porcelana e agora a MDL trabalha com exclusividade com essa marca. Pode? Nós vamos mostrar hoje algumas linhas, algumas peças que eles estão recebendo aqui. Para você ter uma ideia, a Vista Alegre está no mercado desde 1824. Ela vende 55 milhões de peças por ano e exporta os seus produtos para mais de 60 países. As mais recentes tendências em estética, ela segue essa linha. Tem parceria com diversos criadores de design, de alta costura, por exemplo. Christian Lacroix fez uma coleção baseada em borboletas, que é uma coisa impressionante. Parece que elas estão saindo dos pratos. É um luxo só. E a Maison Oscar de la Renta também. O Oscar de la Renta fez uma coleção em vermelho também, que eu fiquei apaixonado. Em 2015, a Vista Alegre recebeu dois Red Dot Design Awards. O sucesso da marca se deve, indiscutivelmente, à capacidade de reinventar e definir as tendências em porcelana. O prestígio da Vista Alegre também está na criação de peças exclusivas para personalidades distintas de todo o mundo. Sendo os serviços de mesa utilizados por diversas embaixadas, chefes de estados e casas reais. Ela é sinônimo de maestria inigualável. As peças da Vista Alegre estão expostas em algumas das mais notáveis instituições de todo o mundo. Entre as quais, o Museu de Arte Moderna, o MoMA, em Nova Iorque. Olha só, eu estou aqui com a Lilian, que vai falar um pouquinho sobre a Vista Alegre. Tudo bem? Isso, tudo bem. Está tão feliz quanto eu com essa marca? Estou, eu estou apaixonada. Eu estou querendo deixar todo o meu salário aqui e comprar tudo, porque a linha está linda. É maravilhosa, nossa. Que aquisição que vocês conseguiram. Parabéns a vocês, a equipe toda. Realmente, foi uma aquisição de muito bom gosto, porque está encantando. Há tanto o pessoal que trabalha aqui na loja, como também os clientes. Eles entram e veem cores. Mas é uma marca internacional, né? É inquestionável. É. Por isso que eu falei até quando eu abri o programa, quem gosta de receber, quem gosta de louça, de cozinha, sabe o que é a Vista Alegre. Sim. Não tem nada melhor hoje no mercado. Hoje em dia, realmente, se a pessoa é bem sofisticada ou realmente vai mais para essa parte de receber as pessoas de uma maneira mais elegante, conhece a Vista Alegre. Que é qualidade, sabe que a Vista Alegre é o que tem no melhor. Exato. E vocês estão trabalhando com a Vista Alegre a partir de agora e você me falou que eles têm linhas de trabalho, é isso? Isso. Na verdade, a Vista Alegre é um grupo de várias marcas. Um grupo português. É, exatamente. E aí, no caso, agora a gente está trabalhando com a Casa Alegre, que é by Vista Alegre. By Vista Alegre. Isso. Essas peças aqui, por exemplo, fazem parte de uma coleção, é isso? Isso. Na verdade, aqui nós temos duas. Essa coleção verde aqui, que é mais fosca, ela é da coleção Salvage, que é da Casa Alegre. No caso da Grés, ela é um tipo de argila um pouco mais porosa e ela não é tão branca e translúcida como a porcelana. E daí, na hora do cozimento, por isso que ela fica com esse aspecto, nenhuma peça é igual a outra. Gente, maravilhosa. E tem toda uma... vocês misturaram aqui, né? Sim. A cerâmica com a porcelana. Com a porcelana. Essa aqui... Pra mostrar que dá pra fazer esse jogo. Isso. Essa aqui já é o jogo exuberante da Vista Alegre. Então, nós misturamos o delicado e com o mais bruto sofisticado. Tem a ver, porque até as cores casam entre si, né? Isso. E tem o jogo de chá e café e aí o jogo de jantar. Isso. Mas nós temos o jogo completo de todas as linhas. De todas as linhas. Isso aqui foi só uma maneira de escolha e de mostrar. Foi uma maneira de mostrar como combina tanto uma coisa mais polida, como também o bruto, rústico, que fica elegante. Não, olha. Tem a caneca disso aqui. Olha o luxo disso. Por uma casa nas marinas, uma casa na montanha. Na cidade também, né? Mas é um luxo inquestionável. E a variedade de peças, né? O formato delas também é irregular. E a maneira como elas são produzidas é toda manual. Essas aqui na linha Grésia é tudo manual. Então, assim, normalmente a porcelana, ela fica num forno a 1.400 graus. O Grésio parou no 1.200, eles desligam o forno pra ele tomar essa cor e esse formato. E eu vi também umas peças que é um... até queria mostrar, tem uma mesa montada aqui no tie-dye. Sim, lindas. Olha isso, é um tie-dye na louça. Olha essa mistura. Olha isso aqui. E esse aqui é a coleção Shine, que ela pega mais um rústico, bem mais bruto, mas pra você ver como combina com essa outra coleção, que é a Iris. Olha, mas é cerâmica também, né? Sim, todas são no Grésio. Olha essa mistura aqui. Aqui é toda trabalhada, toda misturada, aqui já é liso por dentro, esse alto brilho. Isso é um luxo total pra você receber. Isso. E cada linha foi desenhada por um designer diferente e cada uma delas foi pensada com motivos naturais. Então, lembra o fundo do mar, o brilho dos metais. Então, cada uma... Isso. Cada uma tem um motivo natural. Olha, aqui nós temos uma tonalidade mais azul. Coisa linda isso. Isso, esse aqui é o Floral e Sente, particularmente a minha segunda linha favorita, eu acho linda. Eu já descobri que ela vai deixar o salário inteiro dela aqui e ainda vai procurar mais. É maravilhosa, simplesmente isso. Essas canecas ainda tem a profundidade ainda, a decoração linda. Não, olha, por fora ela já é bonita e olha o detalhe do acabamento. Mas é isso que você falou, eles têm parceria com diversos designers e aí saem essas peças únicas, né? Isso. São pessoas que trabalham com o alto luxo. Eles escolhem os melhores designers do mundo pra fazer essas linhas mesmo. E essa aqui, particularmente, o tema ambiental tá em alto, então acho que veio em boa hora essa coleção da Casa Leg. O que é mais luxo? Tem. Olha só essa coleção. O que é isso, Lilian? Essa aqui é a nossa sala privada com jogos de luxo. Especiais. E são de luxo mesmo, porque eles são moeados a ouro, viu? Todos. Só pra ter uma ideia. Desde os talheres até o acabamento dos cristais, das taças, os pratos. As taças também são da Vista Alegre? Também são da Vista Alegre. Gente, que acabamento, que borda e o cestavado, parece um diamante. E esses cristais todos feitos à mão, peça a peça. Sério? Sim. Então é único? Não, não é industrializado. Gente! É tudo, cada cristal, cada taça é feita à mão. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso, olha esse cestavado. Olha o que é isso. E o detalhe na borda, além de ser de ouro, ainda ele é todo trabalhado? Todo trabalhado, à mão. Bom, por isso que isso aqui tá nas melhores casas do mundo, né? Exato. Tem coleções. Eu acho que nem tem como falar muito, porque acho que ele já se... Vende sozinho. Se vende. Agora, me diz o que é essa produção. Olha isso. O prato fundo, aí o prato e o suplá. Tudo na mesma linha. Eu acho isso o que tem ele mais sofisticado. Todos são em ouro mate. Essa linha aqui que a gente colocou na mesa é a linha Emerald. E ela remete muito à arte decô da época de 1925, por aí. Sim, o desenho dela todo, né? E o mais incrível é que tudo isso é uma releitura de um jogo de porcelana deles dos anos 30. Sério? Sim. Então é uma releitura. E foi feito assim, a primeira vez que eles fazem uma releitura de alguma coleção foi com essa Emerald. E por isso que é um sucesso absurdo, porque eu tenho várias amigas que amam essa coleção aqui, porque como eu disse pra vocês, essa é uma marca indiscutível, né? As pessoas sabem, pessoas de bom gosto e que recebem, e hoje cada vez está mais em alta, né? As pessoas estão recebendo muito em casa. É simplesmente maravilhoso. E os talheres? Todos banhados a ouro também. Também da Vista Alegre? Também da Vista Alegre. Tudo. O jogo vem todo assim. Dessa maneira. Exato. Maravilhoso. Eu ia até chamar a atenção pra vocês pro saleiro. Uhum. Olha que peça linda. Maravilhosa. Tudo com design, né? Tudo. Agora me diz o que são essas peças náuticas. Mas é um náutico luxuoso, com dourado, listras. Exato. E cada coleção, como eu falei, tem um designer diferente e uma inspiração diferente. Essa coleção é a Transatlântica. E ela foi feita por um dos maiores designers do mundo hoje, que é brasileiro, que é o Bruno Jarrara. Sério? E ele criou essa coleção pra lembrar a época em que Portugal descobriu o Brasil. Então lembra muito o oceano. Exatamente. Então cada detalhe, a bússola, a rosa dos ventos, tudo remete à descoberta do Brasil. Tudo foi muito bem pensado nessa linha. Mas é maravilhosa. E a mistura das cores, né? Porque tem uma coisa de tradicional, que resgata essa coisa tradicional, mas tem um maior de vanguarda. Sim. E é sofisticada. Exato. É sofisticada quando acaba metendo em ouro também. Então acaba remitendo ao... Não, mas ele é super valorido. Super valorido. Não, aqui é tudo luxo. Quando você vier aqui, você tem que pedir pra vir nessa sala VIP, onde estão expostas essas peças, que simplesmente você vai se apaixonar. Agora me diz o que são essas peças coloridas, cara de Brasil. A minha cara também, né? É. Porque eu adoro estampa e cor. Cor, principalmente essa coleção é a coleção Amazônia. Que coisa linda, Lilian. Ela foi lançada em Portugal e foi levada a tribo de índios que ajudou em algumas decorações da peça pra Portugal pra eles fazerem o lançamento da peça. Mas toda ela é em cima das obras do naturalista Alexandre Ferreira, que foi o primeiro naturalista que veio de Portugal e viajou anos fazendo desenhos pelo Brasil. E pela Amazônia. Olha a história disso. Então, tudo são os desenhos dele. E essa mistura, né? Tem listras, tem estampa, tem tudo. E a melhor parte. Cada peça vendida é uma árvore plantada na Amazônia. Cada peça vendida... Sim. ...reverse em uma árvore plantada na Amazônia. Exato, porque eles fizeram uma parceria com a ONG Eco Arts. Você colabora com a natureza, tem um jantar, um almoço maravilhoso, sofisticado, só vai receber elogios, independente dos elogios que você receba. Enche os olhos, né? Uma mesa bem posta, não precisa nem comer. Eu costumo dizer que salada e água tá ótimo, né? A melhor maneira de fazer regime são com peças super bonitas como essas aqui. E essa da Amazônia, quer dizer, é uma mais bonita que a outra, né? Isso. Porque essa esmeralda aqui é uma coisa absurda. Essa da Amazônia, maravilhosa. Essa outra linha náutica. Ou seja, todas as coleções deles têm uma coisa diferente que você acaba se encantando. É. E as pessoas têm que pensar que é um jogo exclusivo. Nós não temos mais esses jogos. É um jogo de cada coleção. Um jogo de cada coleção. Isso. Olha, parabéns à MDL, a toda a direção, a você. Nós agradecemos. Você que é de bom gosto e que estava procurando isso, agora você tem Vista Alegre, aqui no Paraguai, com exclusividade na MDL. Eles têm diversos jogos, como a gente já mostrou pra vocês. Agora são peças únicas. Vem até a MDL e agora, além de toda a parte de iluminação, de fashion house, acabamento pra casa, você tem ainda essa parte de mesa, né? Que é simplesmente luxuosa. Essa marca, como eu disse, já está no mercado há quase 200 anos, né? Desde 1824. Independente do tempo que ela está no mercado, é a melhor marca que a gente tem hoje no mundo. Exato. Lilian, parabéns, sucesso e boa sorte. Obrigada, igualmente. Música 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 Música